Olá estudantes, olá professoras, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Hoje estamos aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Como vocês já sabem, a gente sempre inicia com um jogo e hoje a nossa temática é povos indígenas. Vamos começar? Primeira questão. Os indígenas andam nus ou de tangas, utilizam arco e flechas e vivem em tribos, nas florestas. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Vamos lá? Ela é falsa. Nós somos muitos, somos diversos, somos múltiplos, cada um com seu jeito de ser. Os povos originários não seriam diferentes, né? Na atualidade existem indígenas que sim, ainda vivem na floresta, isolados, assim como existem aqueles que vivem nas grandes cidades, ou seja, ocupam todos os espaços. Então não podemos afirmar que todos vivem nus ou de tanga na floresta, né? Vamos para a próxima? Existem apenas 50 linguagens indígenas faladas no Brasil, pois a maioria delas acabou sendo extinta com o passar do tempo. Será que são 50 linguagens faladas entre os povos originários? Vocês acham que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Vamos ver a resposta? Ela é falsa. Segundo o IBGE, existem mais de 150 línguas indígenas faladas no Brasil. As mais usadas são ticuna, guarani, caiuá, caigangue, chavante e anumami. Próxima questão. Alguns jovens de várias etnias indígenas brasileiras são formados nas universidades e são artistas plásticos, escritoras, médicas, advogados, engenheiras, designer de moda, produtores culturais. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira. Fazer um curso superior, ter uma profissão, conquistar um título de mestre, de doutor, é direito de todas e todos, garantido na Constituição Federal. Por isso, várias pessoas que se reconhecem como caigangue, chetato, pinambá, guarani, são cientistas, deputadas, vereadores, ocupando atividades e cargos em todas as áreas. Vamos para a próxima questão? Várias comunidades indígenas estão organizadas coletivamente em associações, coletivos e redes sociais, com projetos de resgate da cultura e da retomada das identidades, hunduruku, caiuá, anumami, entre outras. Verdadeiro ou falso? Essa questão é verdadeira. Essas comunidades lutam pelo resgate daqueles que muitas vezes não se reconhecem como indígenas, por não conhecerem histórias de seus avós, bisavós e até mesmo por medo ou vergonha, e assim acabam se declarando como não indígenas. Então, já tinham esse conhecimento? Trouxemos informações novas? Muito bem. E você, conhece alguém que se declara descendente de alguma etnia indígena? Ou conhece alguém na sua família que se declara indígena? Já ouviu histórias contadas pelos seus avós, tios ou outros familiares? Nós trouxemos para vocês a leitura do livro do Olívio G. Coupé. Vamos ouvi-la? Arandu e Manguaré Sabedoria Antiga Olívio G. Coupé Ilustrações Theo Siqueira Editora Evoluir Crianças Gêmeas Entre os Guaranis, antigamente, quando uma mulher dava à luz, era muito importante que nascesse só uma criança. Já se nascessem duas, não era bom, porque um vendeu Anderu, Deus, e o outro não. É sobre isso que irei contar agora. Havia uma Guarani que se chamava Poti, e seu marido, Verá. Ela iria ter seu primeiro filho, e eles moravam numa aldeia muito bonita, bem longe da cidade, uns cinquenta quilômetros. Com muitas árvores, pássaros de várias qualidades, um belo rio para pescar, e ainda estava para viver da caça, uma das coisas muito importantes. A índia estava muito feliz porque iria ter seu primeiro filho, e não se importava qual seria, Avá, menino, ou Cunhã, menina. E num desses dias, um dos índios, que é a liderança e tem o nome de Tupã, falou para Poti que seria bom ir ao médico ginecologista para poder ver como estava o bebê. Não era costume ir até lá, e a Poti não queria, mas na verdade, Tupã queria que ela fosse, pois havia sonhado algo de estranho, e por isso insistiu muito. Quando já estava com cinco meses de gravidez, de tanto insistirem, Poti resolveu ir ao médico dos brancos. Nesse dia, foram a Poti, o marido Verá e o Tupã. Quando terminou, o casal foi para o carro da aldeia, enquanto Tupã conversava com o médico. Como vai o bebê, doutor? Está muito bem, aliás, são dois, disse o médico. Como? Vão ser gêmeos. Ele se assustou e ficou muito triste ao mesmo tempo. Tudo bem, doutor, até outro dia e obrigado. Os dias se passaram, e Tupã continuava muito preocupado, porque sabia da crença e do costume que não é bom ter dois filhos, porque um deles tem que ser sacrificado, isto é, o primeiro que nascer vive, o outro não. Nisto, o Tupã foi até um dos pajés da aldeia, contou a história e logo ouviu dele que não tivesse contado para Poti, pois neste caso, ela teria que ganhar o segundo filho sozinha. No outro dia, conversou com mais outros tiramões da aldeia e todos falaram a mesma coisa. Disseram que a última criança que nascesse teria que morrer. Tupã ficou triste ao ouvir aquilo, sabia que esse sempre foi o costume dos antepassados, mas não concordava com isso, pois o tempo mudou. Muitas aldeias guaranis já não seguem mais esse costume e somente nessa aldeia desejam seguir. Cada dia que se passava, ficava mais angustiado e respeitava a ideia de antigamente, mas com o passar do tempo, as coisas mudam. Por isso, era um desses que não concordava com essa tradição de ter de matar um dos filhos. O tempo foi passando e o líder, que não concordava com essa tradição de ter de tirar a vida de uma das crianças, resolveu, certo dia, convocar a todos da aldeia. Avisou que iria fazer uma reunião geral e todos deveriam ir, crianças, jovens e velhos. Nesse dia em que se iniciou a reunião, Tupã começou a contar a história sobre as crianças que em breve iriam nascer e falou da tradição que sempre foi contada pelos antigos. Contou também, para todos os presentes, que esse assunto já não acontece nas aldeias guarani do Brasil. Isso aconteceu no passado e agora não dá mais para a gente seguir esse costume, disse Tupã. Não concordo que tirem a vida de um dos inocentes e mesmo ainda nem nasceu, disse um dos curumim de dez anos. Em seguida, outros pediram a palavra e disseram o mesmo, aceitando essa ideia, esse passado, que somente devemos usar como história e não como prática. Os pais das crianças que estavam para nascer ficaram emocionados ao ouvir todas aquelas palavras. As horas foram passando e todos ali presentes ouviam com muita atenção o discurso de todos que falavam. Os que eram contra, só escutaram e não quiseram falar nada. Então, já que preferem assim, disse um dos tiramões. Como vocês acham que não é bom mais seguir esse costume que os antigos faziam e acham que está errado, a partir de agora, esse costume será eliminado e essa criança gêmea irá nascer também. Os pais dos gêmeos, ao ouvir aquilo, ficaram emocionados porque sabiam que teriam seus dois filhos. Essa história foi escrita pelo próprio Gécupé. E como achamos que vocês gostariam de conhecer sua verdadeira forma de se expressar, decidimos não modificar o texto. Esperamos que tenham gostado. Essa narrativa faz parte da obra Arandu Yamanguaré, que quer dizer Sabedoria Antiga, na língua Tupi-Guarani. Trata-se de uma história escrita por Olívio Gécupé, que é contada oralmente de geração em geração. Agora que já ouvimos a história, vamos conhecer um pouquinho desse autor? Eu trouxe aqui um slide para vocês, que conta quem é Olívio Gécupé. É escritor, poeta e líder comunitário, nascido no norte do Paraná. Ele iniciou o curso de filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, vendendo artesanato para custear seus estudos. Também foi professor do ensino fundamental. E mais tarde, mudou-se para São Paulo, onde retomou os estudos na USP. Atualmente mora na aldeia Krukutu, é membro do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas, e foi um dos fundadores da Associação Guarani. Em seus livros, aproveita a tradição oral, escrevendo histórias de seu povo, como a história Criança e Gêmeas. Agora que já conhecemos a história de Gécupé, e para ilustrar um pouco onde ele mora, nós trouxemos uma foto da aldeia dele. Vejam lá. Nós temos a foto, e em cima da foto nós fizemos uma malha quadriculada. Nas linhas horizontais, os números de 1 a 7, e nas verticais, da letra A à letra K. Nós precisamos encontrar os pedaços que foram recortados da foto, e dar a coordenada. Eu vou dar um tempinho para vocês, e já volto. Música 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 E então, conseguiram encontrar as coordenadas? Música 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 No próximo slide, trouxe mais duas informações do livro do Jacupé. Uma das principais festas é Nhimongarai, na qual as crianças recebem o nome através do pajé, pois o nome indígena não são os pais que dão. Quando alguém da comunidade adoece, é levado até Opan, a casa de reza, onde o pajé benze. Em caso de uma doença que isso não resolva, deve-se procurar um médico da cidade. É importante a gente ressaltar que nós trouxemos aqui os relatos do livro do Jacupé, como é a organização da aldeia a partir do ponto de vista dele. Importante lembrarmos que no Brasil existem 305 povos indígenas, e esses povos possuem uma ampla diversidade cultural, territorial, linguística. Atualmente, mais de 160 línguas e dialetos são falados pelos indígenas no Brasil. Entre elas está o Tupi-Guarani. Muita gente pensa que Tupi-Guarani é um povo. Na verdade, Tupi-Guarani pertence a uma família de língua dos povos que moram na América do Sul. Essa família se divide em ramos, como uma árvore. Esses ramos saem em diversos galhos e o Tupi-Guarani é um deles. Observem no slide que eu trouxe para vocês uma imagem que a gente pode compreender um pouquinho melhor. As raízes da língua indígena e os ramos que saem. Tupi é uma grande família de línguas dos povos que moram na América do Sul. Essa família se divide em ramos. Um deles é o Tupi-Guarani. Aqui nós separamos, então, o pedaço que ramifica da raiz Tupi para o Tupi-Guarani. Até o século XVIII, se falou muito Tupi por aqui. Porém, com a chegada dos portugueses, em 1500, a língua portuguesa começou a se enraizar e se misturar ao Tupi. O Tupi foi a primeira língua utilizada como língua geral na colônia, ao lado do português. Isso porque os padres jesuítas, que vieram para catequizar os indígenas, estudaram e acabaram difundindo a língua. Aqui nós trouxemos uma curiosidade. Tanto o Tupi quanto a língua portuguesa, até 1758, eram faladas na colônia. Porém, o Marquês de Pombal proibiu o ensino e o uso do Tupi e instituiu o português como a única língua do Brasil. E talvez, se não fosse por ele, hoje ainda estaríamos conversando e escrevendo em Tupi. Mas, mesmo assim, fazemos uso de várias palavras de origem Tupi. Já pararam para pensar que vocês também sabem falar Tupi? Mais ou menos, 80% das palavras que dão nome à fauna e à flora têm origem Tupi. Os povos nativos é que apresentaram aos europeus os bichos, as plantas e tudo mais. E foi assim que a capivara, a jibóia e o jabuti entraram no dicionário do português que a gente fala. Vamos jogar um pouquinho? Agora, nós preparamos um jogo da memória com alguns animais com o nome de origem Tupi. Eu primeiro vou mostrar esses animais para vocês, para vocês memorizarem. Vou dar um tempo e depois eu volto. Vamos ver os animais? Então, nós temos lá jabuti, jacaré, capivara, cutia, tatu e ariranha. Eles estão posicionados em duplas e nós temos que descobrir aonde eles estão. Vou dar um tempinho para vocês memorizarem e já volto. Música 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 Muito bem. Deu tempo de memorizar aonde estão os animais com seus pares? Agora, eu vou pôr na tela as fichas com os números. E juntos nós vamos descobrir aonde estão os pares. Vamos começar pela ficha número 1, que é um jabuti. O par do jabuti está na ficha número 6. Muito bem. Vocês lembravam? Vamos na sequência agora para a ficha número 2. Na ficha número 2, nós temos o jacaré. Vocês lembram onde está o par do jacaré? Ele está na ficha número 7. A dupla do jacaré. A próxima ficha é a número 3. Na ficha 3, nós temos a capivara. Aquela que fica lá no Parque Bariguí. Aonde será que está o par da capivara? Vocês lembram? Está na ficha número 9. Muito bem. Agora, vamos para a ficha número 4. Na ficha número 4, temos a cutia. E o par da cutia está na ficha número 10. Perfeito. Vamos para a próxima, ficha número 5. Nós temos o tatu. O par do tatu está na ficha número 11. Agora, obviamente, nós temos no 8 a ariranha. E seu par está na ficha número 12. Agora que já conhecemos alguns animais com nome de origem tupi, nós trouxemos a leitura de outro livro. O tupi que a gente fala, do Cláudio Fragata. Vamos ouvir? Tupi que você fala. Cláudio Fragata, ilustrado por Maurício Negro. Globo Livros. Aposto que você sabe falar tupi. Eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi, samambaia, sabiá e paçoca. Ipiranha, taquara, perereca, taturana, peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo sim, senhor, sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. Quantas palavras, não é mesmo? E não para por aí. Olhem só as outras palavras de origem tupi que podemos encontrar no estado do Paraná. Vejam no slide. Até aqui percebemos a íntima relação das palavras em tupi com a natureza. Agora vou convidá-los a assistir um pequeno vídeo de uma narrativa indígena de como é a vida na floresta. Vamos ouvi-la? Qualquer vida é muita dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado. Mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas e nascem novas folhas. Das flores saem os frutos e os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes. Das sementes nascem novas árvores. As luzes dos vagalumes são estrelas na terra. E com o sol vem o dia. Esquenta a mata, ilumina as folhas. Tudo tem cor e movimento. Está certo? Está certo? Conseguiram visualizar e imaginar quanta vida existe dentro da floresta? A conexão dos povos indígenas com a floresta é muito grande. Tanto é que este ano a ONU reconheceu que os povos indígenas são os melhores guardiões das florestas, principalmente na luta contra a mudança do clima. Agora que nós já visualizamos como é a floresta, já vimos o vídeo, tenho mais um desafio para vocês, encontrar imagens escondidas. Vamos lá? Observe a imagem com atenção e nela você tem que encontrar um inseto. Olhem bem, às vezes até embaralha a vista da gente, não é mesmo? Mas entre as flores tem um inseto. Vocês conseguiram encontrá-lo? Essa primeira que é mais fácil, eu vou mostrar. Ele está ali no canto direito superior, uma abelha. Na próxima imagem, você consegue encontrar quantos pássaros na árvore? Agora nessa aqui, eu vou dar um tempinho para vocês poderem encontrar. Tchau. 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 Agora eu vou mostrar para vocês aonde estão os pássaros. Vocês conseguiram encontrá-los? Vamos lá? E quantos são? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pássaros. Agora nessa próxima imagem, nós precisamos encontrar uma outra ave e descobrir quantas são. Mais um minutinho e já volto. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí